E aí galera Genki seja bem-vindo ao canal Aquapuninha Frutas em Vasos se você ainda não é inscrito no nosso canal peço a gentileza que se inscreva é de graça e ajuda nosso canal continuar crescendo hoje estamos aqui mais um dia no ranchinho o sol começou a aparecer mas já estamos com uma nuvem zona aí meia carregada ontem foi dia de muito serviço aqui eu acabei não tendo tempo de gravar para vocês então vou mostrar somente o resultado feito uma carpinagem aqui ó na frente tá vendo o mato aqui já tava tomando conta nossa fava continua nessa bagunça aí desordenada mas continua produzindo ó lá tem fava ali já crescendo mais ali mais ali mais ali mais ali mais aqui ó então a outra aqui então a gente vamos atorando essa bagunça danada aqui que a fava faz né isso quando ela não quer subir por tudo quanto é lugar a gente vai toreando aí para não deixar ela subir né se deixar por ela sobe em cima das árvores sobe em cima do telhado faz uma bagunça danada mais uma etapa concluída aliás tem mais duas né que eu não mostrei ainda para vocês então a primeira aqui é que conseguimos gramar mais um pedacinho aqui do ranchinho tá vendo e olha aí foram mais 10 metros de grama então como eu havia dito nos outros vídeos está indo devagarzinho porque a grana tá muito pouco começo do ano a gente teve um monte de problemas aí de ordem financeira então bagunçou um pouco pouco aí a gente tá indo devagar tá vendo aí e foram 10 metros de grama na entrada aqui da do rancho né e ainda falta esse pedacinho aqui ó então vai mais um pedaço aqui ainda dá para colocar mais um tapetinho aqui mas parte que estava mais feia que virar o massa que proprietário anterior então não nascia grama de jeito nenhum a gente foi obrigado a fazer um aterro colocar grama aí para ver se se agora finalmente vai vendo aqui então falta esse pedacinho aqui só para gente gramar e ali onde o carro entre vou fazer uma faixinha também porque a grama tá por baixo tá vendo mas tá bem rala porque acho que de tanto carro passar ali a gente vai ajudar e vamos fazer um mais uma um tapetinho ali um caminhozinho de grama no outro final de semana juntamente com o pólo nós fizemos aqui ó tá vendo esse caminhozinho aqui também porque a água que cai aqui do nosso telhado ia cair aqui na terra então a gente optou também por encostar ali no no cimentado que já tinha mas você vê que já tem uns furinhos aqui tá vendo porque o são pedro não deixou barato não enquanto a gente estava terminando de fazer ele mandou uma chuvinha então acabou furando aqui então na próxima vez que a gente for mexer com cimento aí a gente tampa esses furinhos aqui e aqui ficou a área de eventos nova uma cimentado e coloquei umas mesinha aqui já tá vendo a geladeira tá aberta estava suja de uma limpeza então que ficou nossa nova área a nossa nova churrasqueira velha do modelo antigo tá até com fogo aqui são onze e meia acendemos já aí churrasqueirona de bloco do modelo rústico não é porque aquela ali já foi aposentado tá na nossa pilha de ferro velho a churrasqueira velha mais as latinhas aí que a gente vai acumulando então não aguentou muito churrasco aqui todo final de semana a gente graças a deus acende um foguinho aqui então essa de lata não aguentou não mas aí ficou desse jeito aqui ó tá vendo também bagunçadão aqui ainda mais espalhama as nossas cadeiras nossas mesinha aí e já dá para mais um pessoal se aproxegar para dar uma bater um papo da poseada ainda faltou um pedaço que eu quero fazer mais pedacinho aqui também mas como eu disse pouco a pouco a gente vai fazer a vontade é muita mas a grana é pouca que a nossa piazona que foi feito também nesse ano e essa aqui foi plantada já mais ou menos 20 dias três semanas já que essa grama foi plantado e graças a deus já tá ficando mais verdinha tá vendo parece que vai pegar legal e nosso lago do do ranchinho tá vazando um pouquinho eu vi percebi que tá baixando um pouco de água então para quem achava que a saga de esvaziar pela quarta vez aí tinha acabado infelizmente a gente tem problema desse bambuzal aqui ó que fica vizinho do nosso espaço e a as raízes do bambu elas vem por baixo e consegue estourar a parede desse tanque aí porque foi feito só uma capinha de concreto aí pelo antigo proprietário a gente andou arrumando mas também não fizemos um serviço como manda o figurino não então tem que comprar bastante areia aí pedra e fazer um concreto bem grosso talvez seja preciso por uma tela daquela viveiro para segurar e deixar a nossa nossa lago aí livre das raízes do bambu mas não é fácil não aqui nesse nesse piso aqui o bambu outro dia soltou aqui fez um furo aqui ó então é complicado a gente tem essa vantagem que o vento acaba não não vindo aqui nos atrapalhar mas tem que conviver com o problema desses dessas raízes que acabam aí furando o nosso nosso lago a semana nossos beija-flores não vieram aqui não bebeu quase água também fez frio essa semana e foi isso ou não gostou pouco açúcar ainda tem um pouco de laranja lima aqui tá vendo tem umas que estão quase de vez ali pelo meio a mosca aí sai daí mosca quem ficou devagar depois da poda foi essa pitanga aqui ó fiz uma poda drástica nela aqui ela até agora tá devagar preciso fazer uma uma adubação aqui no no pé dela para ver se ela se anima as pequenininha aqui continua crescendo legalzinho as pitanga a nossa jabuticaba também deu uma carguinha já fiquei contente agora ela vai desenvolvendo aí vai ficando legalzinho eu troquei a água aqui para ver quem que ainda tava no nosso viveiro só que a água tá muito barrenta não tá dando nem pra pra visualizar legal mas ela tá aqui ó tá vendo a nossa trairinha e tem um lambari também troquei água para mostrar pra vocês mas não vai ser dessa vez vocês vão ver legalzinho não tá vendo aqui água de poço e água não tá muito legalzinho não tá barrenta acho que por causa da chuvarada desses dia aí então mais importante aqui nossa traída tá aí tá desenvolvendo joguei bastante minhoca que tava embaixo da caixa d'água aqui aí ela se vira aí com alimentação dela desse mês desse mês não né dessa semana e aqui também foi feita uma limpeza aqui ferroçado juntou um pouquinho do mato que já tá vendo e ainda falta grana pra gente colocar aqui também a nossa grama tá vendo continuar aqui o nosso e aí a gente quer continuar aqui também para ficar gramado principalmente aqui né na na entrada da casa se não leva muita sujeira lá para dentro de casa então é isso que a gente quer fazer então já estamos imaginando como que vai ficar bonitinho prontinho aqui mas falta tempo é isso só batendo esse mês aqui pra gente colocar grama aqui também em breve se deus quiser tá mostrando pra vocês ó aqui tudo gramadinho também e já tá no jeito também já tá no jeito também já de fazer uma roçada aqui ó lá nossa fábua já tá subindo de novo pro nosso vizinho tem que derrubar ela dali ó e aí ficou uma floresta aqui o nosso corredor aqui a goiaba joguei um pouquinho de adubo aqui no pé dela parece que ela tá dando uma ribada agora aí tava ferrinha tava triste o angelicão tá tá chique hein laranja tava com as folhas toda amarela parece que agora também deu uma uma ribada laranja não que quer deve ser limão muito provavelmente seja limão caiu de algum pé aí veio pra cá a couve também tá bem fraca ó vamos ver se ela dá uma reerguida aí que tem um pé de pimenta comaria que tá bonito aqui ó também ninguém que plantou quem plantou foi passarinho nossas bandiocas estão crescendo desenvolvendo fica bonito também a mandioca nem aqui plantadinho aqui fica bem bacana e as demais culturas a gente tá devagar porque começou friozão já então não compensa plantar nada agora vamos ver se a gente foca na grama aí pra terminar esse projeto da grama e aí mais pra frente a gente retoma aí com a nossa hortinha plantando mais um pouco aí de hortaliça e de legumes essa semana eles nem comeram a lentilha d'água tá vendo não coloquei mais sobrou ainda da semana joguei um pouco de ração também tá aqui ó uma mãozada só ainda tem ração a noite tá fazendo muito frio aí o peixe já começa a comer pouco e ficar bem na manha do gato vai diminuindo a a ação vai se movimentando menos pra não gastar muita energia pra aguentar passar o frio né apesar de tá sol agora mas a noite tá fazendo um frio danado 15 14 graus tem feito aqui isso que nós estamos no outono ainda então é isso que eu queria mostrar pra vocês mais uma etapa aí concluída com sucesso grama plantada já reguei também hoje vamos ver se ela vai firmar aí e em breve a gente mostra tudo verdinho pra vocês aí e o problema não é só plantar grama não viu vou mostrar porque a gente mostra o bom e mostra o ruim aqui também aqui ó depois que tá plantado ainda tem essas pragas aqui ó tá vendo essas folhinhas largas aqui ó olha aqui ó olha aqui o tanto que tem aqui ó isso é uma praga que ataca os gramados aí parece que tem defensivo agrícola pra isso preciso ver se eu vou arrancar na mão mesmo uma uma já que não tem muito aí você usa defensivo agrícola mas aí ele acaba indo pro solo aí sobe aqui para nossas laranjas daqui a pouco tá tipo uma laranja cheia de agrotóxico então vocês que seguem o nosso canal sabe que a gente procura fazer as culturas todas orgânicas e defensivo agrícola não é uma opção para a gente que não tá plantando aí para comércio a gente sofre mais dá mais trabalho mas evita da gente tá consumindo esses venenos aí que vão para o solo depois vão pra água contamina a água aí já abelha já deixa de vir diminui a produção também de frutas então é um ciclo aí que a gente não tá afim de fazer na nossa no nosso espaço aqui no ranchinho beleza galera então é isso não esquece do like compartilha com o pessoal aí que gosta também dos ranchos das coisinhas rústicas aí manda aí para o seu tio para que ele acaba do interior quem tiver assistindo que puder nos ajudar também nos dando dicas põe aí no comentário a gente já de antemão já agradece que a gente vai aprendendo com vocês que cada vez cada dia que a gente passa aqui nessa terra tem espaço para a gente aprender um pouquinho mais beleza até o próximo vídeo papai do céu se permitir fique com deus tchau tchau tchau